Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, conheça os benefícios para melhorar a vida de quem tem mais de 60 anos. Os centros de referência da assistência social oferecem atividade e apoio. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Ritmo nos pés e muita animação logo pela manhã. Se o passar dos anos trouxe a experiência, pode-se dizer que o tempo não levou embora a disposição e o bom humor desse pessoal da terceira idade. A participação é reativar as pessoas, a amizade que a gente pode criar, ter, né? A gente faz exercício, é muito bom para a saúde. Esse grupo se levanta cedo para se reunir três vezes por semana aqui em Brasília. Nesse espaço, eles conversam, interagem e participam de atividades como ginástica e dança. Ao todo, mais de 400 mil idosos participam dessa iniciativa realizada pela rede de assistência social em todo o país. Essa iniciativa é chamada de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltada para a qualidade de vida de idosos e que atende mais de 12 mil grupos da terceira idade no país. Os benefícios são muitos, eles garantem. Essa ginástica aqui para nós é assim, não só o exercício que a gente faz, mas também a convivência que nós temos com outras pessoas. Eu tinha problema de labiritite, eu tinha problema de artrose, muitas dores na cervical. E a minha amiga falou aqui da nossa ginástica aqui do Crais e eu senti vontade de vir. E vi, experimentei, com um mês eu já estava bem melhor. E hoje eu não sinto nada, até o labiritite foi embora. Esse serviço aqui na verdade é uma proteção de um isolamento que vem acontecer com o idoso. Aqui eles se reúnem, conversam, eles fazem passeios juntos. E esse convívio ajuda a evitar doenças como depressão, esse tipo de coisa. Outra ação para esse público é o atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade. Segundo o Censo da Assistência Social, quase 3 mil idosos que sofreram violência dentro de casa e outros 4 mil em situação de negligência ou abandono foram atendidos no país. Outra garantia da assistência social aos idosos é o benefício de prestação continuada, que paga um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mais de 1 milhão e 800 mil pessoas com mais de 65 anos são apoiadas no investimento de mais de 9 bilhões de reais. Desde o preparo para a desvinculação de uma atividade produtiva até a aceitação das limitações físicas, emocionais e até mentais que acabam acontecendo. E que você tem que se preparar para isso, preparar cada uma das pessoas, preparar o conjunto da família, preparar o conjunto dos vizinhos e da rede de apoio que está no seu entorno. Além de garantir proteção social mesmo para estas situações de violação de direitos e tudo. Então, acho que é fundamental, ele resgata a condição de cidadania, ele resgata a possibilidade de participação.